A CIDADE NO BRASIL Som de não, foda-se chão, mente blindada, tô na missão Som de não, foda-se chão, é o rap na minhas mãos Som de não, foda-se chão, mente blindada, tô na missão Som de não, foda-se chão, é o rap na minhas mãos Muito louco, mano, sente o box no falante Pra mandar os rap monstro, eu vou mais adiante Só uns loucos nos ouvindo, o juiz não está mentindo Pet break tá sorrindo e a inveja consumindo Sai pra lá coisa ruim, você não me abala Pra você ter muito soco na rima utilizada Pra falar desses canalha da falha, sabe de nada Só prego que observa o falsário de sua porrada Ser humano se destrói, meu coração corrói Um atrasando o outro, por isso minha rima dói Se destrói por pouca coisa, se fere, se mata E quem está ileso é o homem de gravada Nessa porra eu fico puto, ele acende seu charuto Vestejando a sua morte, mas ninguém sabe de tudo A verdade é mascarada, com contos de fada Não deixa sua mente ficar louca e alienada Alcânsia, antipatia é o que reina por aqui Poucos querem te ajudar, o resto quer te destruir Jogo dado, escolha a sua sorte Mente pentada, preparada até pra morte Um sorriso estampado naquele rosto Te chamou e você confiou o desgosto Lágrimas no seu rosto, você chora Não confie em ninguém, saia fora Muita tranqueira, muita pilantragem Atrasalado com certeza, tá na maldade Trairagem, fala pelas costas Perde o conceito, por causa de bosta Tem que saber, mover o seu quebra-cabeça Se vacilar, da sua vida, esqueça Fique ligeiro, só cole com quem mereça A sua mente é o seu guia, com certeza Original, criminal, rap surreal Fortalecendo nas ideias, os bico passa mal Paga pau, não encosta comigo na moral Bota de frente, tô pronto pra missão e tal Sobrevivendo a essa guerra fria todo dia Tá voltando respeito, atitude e autoestima Sem perder tempo, eu sei quem tá comigo E é só lamento, se for meu inimigo Sai da frente, com o tag te aniquila Quem mandou o recado, pode se lá Som de não, foda-se chão Mente blindada, tô na missão Som de não, foda-se chão É o rap na minhas mãos Som de não, foda-se chão Mente blindada, tô na missão Som de não, foda-se chão É o rap na minhas mãos Som de não, foda-se chão Fantasποιο Som de não, foda-se chão Beleza Boa noite. Boa noite.